O Bayern Leverkusen do técnico Xabi Alonso vem chamando muito a atenção pela forma como o time está jogando. Aliás, muitos inscritos aqui do canal deixaram suas mensagens pedindo essa análise. Então nesse vídeo, finalmente, a gente vai ver ponto a ponto como joga o Bayern Leverkusen do Xabi Alonso. Eu já adianto que tem bastante coisa interessante para a gente ver. Começando pelo comportamento do time sem a bola. Como o Xabi Alonso está montando essa defesa tão eficiente do Leverkusen? O esquema tático do time é o 5-2-3, com Radek no gol, Frimpong, Kossonor, Jonathan Tah, Tapsoba e Grimaldo. A dupla de volantes é Palacios e Xhaka, Jonas Hoffmann, Boniface e Florian Wittes. Essa é uma imagem do jogo da estreia do campeonato alemão contra o Leipzig. Na rodada seguinte, contra o Gladbach, Xabi Alonso repetiu a mesma escalação com o mesmo esquema. Na sequência, contra o Darmstadt, mesmo esquema, mesmo jogadores. E no jogaço contra o Bayern, mais uma vez o Xabi Alonso repetiu o esquema, pelo menos no começo da partida. Mas o time titular teve uma alteração, Andrit no lugar do Palacios. Com esse posicionamento, o Leverkusen tem uma estratégia de marcação muito bem definida. De fato, o time repete aquelas movimentações coordenadas em diferentes partidas. É um time muito bem treinado. Agora, claro, essa estratégia tem os seus riscos, mas a execução tem sido muito bem feita. Em bloco baixo, o primeiro passo é se organizar, independentemente das movimentações dos adversários. Quando o adversário passa da intermediária, o nível de compactação aumenta consideravelmente. Inclusive, o Wirtz e o Hoffman não são pontas de acompanhar lateral. Eles fecham aumentando a compactação do desenho. O Boniface é o único que não recua sempre. Ele fica mais livre para puxar contra-ataque. A prioridade é congestionar o corredor central. Por isso, o Wirtz e o Hoffman fecham por ali. Então, mesmo que apareça espaço para os cruzamentos, a aposta do Xabi Alonso é no jogo aéreo dos seus três zagueiros. E caso a jogada tentada seja uma infiltração, quem sai para ajudar no combate é um dos volantes, nesse caso o Palacios, e um dos zagueiros, nesse caso o Tapsoba. Mas o Hoffman e o Wirtz vão acompanhar até o fim para manter o bloco com nove jogadores. Um ponto importante aqui, existem mudanças nesse esquema tático. Por exemplo, no final do jogo contra o Leipzig, o Xabi Alonso passou o Leverkusen para o 5-3-2 para proteger melhor das infiltrações. E no jogo contra o Bayern, o Tuchel passou a explorar os lados para forçar os cruzamentos na segunda trave. Inclusive, uma chance clara no final do primeiro tempo. E para tirar a liberdade dos laterais recuados, geralmente o Xabi Alonso adianta o Frimpong, nesse caso para marcar o Davis, e ele abre o Hoffman pela esquerda. E o time passa a jogar no 4-4-2. O resultado dessas mudanças foi que o Bayern simplesmente não cruzou mais nenhuma bola perigosa dali. O Leverkusen do Xabi Alonso é um time bem proativo, então pelo menos uma meia pressão ali na intermediária o time vai tentar. E dependendo do adversário ou do momento do jogo, e principalmente jogando dentro de casa, essa pressão com certeza vai ficar mais intensa e pode chegar até a última faixa do campo. Vamos entender melhor como é que ela funciona. Geralmente o time se organiza e sobe mantendo o desenho defensivo, sem apertar muito a marcação. Isso porque cada jogador tá sempre pronto pra trocar a marcação dependendo de onde o adversário tentar sair jogando. Se a saída é pela direita, o encaixe é um. Se a saída for pela esquerda, o encaixe é outro. Essa flexibilidade é parte da estratégia que tem como objetivo congestionar o corredor que o adversário escolhe pra sair. Então o time faz um encaixe mais solto no começo e quando o adversário decide por onde sair, a marcação troca pra que o Leverkusen crie superioridade numérica próximo da bola, mesmo no campo de ataque. E na inversão, a aposta novamente é na troca da marcação. Por isso essa pressão alta precisa ser muito bem treinada, muito bem coordenada, pra não colocar a defesa em xeque e ninguém deixar o seu adversário escapar. E a grande vantagem de criar superioridade numérica é que nas bolas disputadas, as chances de ficar com a sobra aumentam bastante. E a compactação acaba virando opções de passe pra contra-atacar o adversário na saída de bola. Então a pressão do Leverkusen não só atrapalha a construção do adversário, como também rende excelentes chances de gol. Agora vamos falar um pouco mais do Leverkusen com a posse de bola. Como o Xabi Alonso tá armando o ataque do time? Qual que é a organização ofensiva, as jogadas que o time tenta? Eu já adianto que a gente tá diante de um time de posse de bola, que é simplesmente obcecado pelas jogadas de infiltração. A organização ofensiva do time não tem mudanças muito grandes em relação ao desenho defensivo, o que facilita bastante a transição entre o posicionamento com a bola e sem a bola. Os alas avançam e dão amplitude ao time, então os atacantes fecham. O time muitas vezes vai trocando passes curtos por fora do bloco, empurrando seu adversário pra trás, e mesmo nesses casos o time mantém a estrutura, promovendo mais aproximação, inclusive com a linha defensiva bem alta, praticamente na intermediária do campo de ataque. Pela direita, o Frimpong vira a ponta, geralmente bem espetado na linha defensiva, mas o objetivo não é ganhar o fundo pra um cruzamento. A prioridade é infiltrar no bloco de forma mais consciente. Ao invés de arriscar, ele prende, busca o drible, prende mais um pouco, vai procurando um passe mais consciente e acha o Palacios entrando de frente pra marcar. Então mesmo quando ele tem a oportunidade de esticar no fundo, mesmo sendo destro, a instrução claramente não é essa, é tentar procurar o espaço pra infiltrar. Por isso, a movimentação que o Frimpong mais repete é da direita pro meio, carregando ou se apresentando, mesmo não sendo um ponto invertido. Já o Grimaldo inicia mais recuado e ele tem duas movimentações interessantes. Uma delas é sair da esquerda e vir pra dentro, como um meia-armador, pra criar outra rota de infiltração pro Leverkusen. Então, como o Wirtz e o Hoffmann se movimentam bastante e acabam arrastando os volantes adversários muitas vezes, essa movimentação do Grimaldo é muito interessante e rende boas jogadas ao time. Uma segunda movimentação é atacar o espaço em velocidade, aproveitando a distribuição de jogo do Xhaka. Inclusive essa jogada, justamente com o Xhaka e Grimaldo, rendeu um belo gol contra o Gladbach fora de casa. Mas a principal jogada do time é coletiva, é na troca de passes por dentro do bloco de marcação adversário. É aproximando o Wirtz e o Hoffmann pra invadir o bloco de marcação, promovendo troca de passes bem envolventes em busca da finalização. Além deles, o Boniface também se movimenta muito bem, sabe tabelar, contribui muito nas rotas pra infiltração, então ele oferece muito mais do que apenas força na finalização. Essa liberdade de aproximação e a insistência em invadir o bloco de marcação trocando passes rende excelentes jogadas ao time, mesmo contra adversários grandes, contra o Bayern, por exemplo. Tá valendo muito a pena parar pra ver o Bayern Leverkusen jogar. Aliás, essa nova geração de treinadores consegue aliar muito bem esse conhecimento mais técnico, mais individual ali de dentro de campo com aquele conhecimento mais coletivo do time, a estratégia geral. E o resultado é sempre bem interessante. É o futebol que não para de evoluir. Com certeza o Xabi Alonso é um cara que vai contribuir demais nesse sentido. E não é nada fácil acompanhar essa evolução constante do futebol. Você pode contar com categoria canal, contar com o nosso melhor material sempre atualizado, lá no portal futebolcursos.com. Você vai encontrar aquele material de qualidade que o seu esforço de estudo merece. Vale a pena passar lá pra conhecer. A temporada europeia está apenas começando, mas os times já estão mostrando aí suas forças e principalmente suas fraquezas. Então dá uma olhada nesse outro vídeo aqui do canal pra você ficar por dentro de outra grande equipe do futebol europeu. E eu vejo você lá. E eu vejo você lá.